E a gente segue por aqui com o nosso programa e o homem de 21 anos ele foi preso após se envolver em duas ocorrências de furto na mesma noite e olha gente, para o que você está fazendo agora, presta atenção no que eu vou falar pra você para tudo que você está fazendo agora enquanto a vítima estava registrando a ocorrência na delegacia por isso que eu falo né, a polícia tem um faro né cara, a polícia sabe, parece que vai na bota enquanto a vítima estava registrando a ocorrência na delegacia o homem, ele foi abordado na rua pela equipe que conseguiu recuperar os pertences da vítima ele foi encaminhado para a delegacia de polícia para as providências mas é o seguinte, quem vai contar essa história em detalhes é o Jean que já está com a gente e tem todas as informações senta o dedo aí Matheus, bota pra gente na tela do pulseira, valeu É isso aí Rodrigo, deu ruim para o lado desse cidadão aí ele se envolveu em dois furtos durante a madrugada e a casa caiu acabou preso aí pela polícia militar vários objetos como televisão, botijão de gás, roupas, bicicleta, carnes, entre outros foram furtados de uma residência no bairro Daniel 7 o autor foi preso pela polícia militar horas após o furto segundo o boletim de ocorrência compareceu a unidade policial por volta das 10h15 de ontem a vítima, mulher de 40 anos relatando que estava com seu ex-esposo o homem de 53 anos e ao chegarem na sua residência encontraram a sala com uma tábua da parede arrancada e o imóvel todo revirado ao verificar o interior da residência notaram a falta de vários pertences e foram furtados como uma bicicleta, pulsa, botijão de gás, carnes imagem sacra latas, não se refere a que tipo de latas mas teve uma lata aí furtada liquidificador roupas variadas diversas peças de roupas talheres um televisor um ventilador alimentos diversos também e uma batedeira de bolo ou seja, fizeram limpa na residência enquanto a vítima registrava ocorrência na delegacia o autor, o homem de 21 anos foi abordado na rua pela equipe da polícia militar com vários pertences da vítima onde foi encaminhado para a delegacia de polícia para as providências e segundo a vítima ela relatou que o autor no momento ali que foi encaminhado para a delegacia estava vestido com a bermuda de seu filho sendo uma bermuda de cor verde e preta o outro comparsa também foi identificado como um homem de 32 anos ambos foram autuados por furto e esse que já estava na delegacia ali ele já ficou foi preso e vai aí responder pelo crime de furto onde foram tomadas todas as medidas pertinentes ao caso e os objetos recuperados foi restituído aí ao proprietário mas isso aí se deu mal e agora vai se entender com a justiça um abraço a todos bom trabalho uma ótima tarde e aí